Olá pessoal, hoje é dia 22 de agosto de 2024 Tá chovendo queimada, tá chovendo queimada É, olha lá, outra vez, lembra de uma aclareada, agora deu outra vez O senhor viu o sol? O senhor viu o sol? Hã? O senhor viu o sol? Não Vem ver Tá vermelho Olha lá, ó Lá Tá vendo? Olha lá Aquela bola lá Ah, é, vermelho, olha lá Nossa, que judiação, vocês estão vendo, gente? Que queimada que tá caindo Isso é queimada É Queimada de cana, de cana De cana, meu Deus Olha aqui, já tá com as costas tudo cheio de queimada Tudo cheio de queimada já Meu Deus Olha, gente Isso porque diz que não pode pôr fogo na cana Nossa, tá muito Muita queimada Vocês já pensou? Hã? E a gente achando que era chuva E a gente achando que era chuva Eu tava achando também que era chuva Vai chover, daqui a pouquinho E aí E aí O Gabriel falou Não, não vou acessar É queimada Queimada Ele falou Ai E aí E aí